Vou explicar tudo aqui pra vocês da Mardri, mas como a Vanessa voltou, ela vai falar e eu vou desfilar. Eu não sei se eu quero falar com uma pessoa que tem um ridícula dessa, com uma cor maravilhosa dessa, aí você bota o laranja, vê um desse, o que que acontece? A pessoa, uuuh, acende. Meu Deus do céu, isso aqui é de parar o trânsito, gente. Conjuntinho, no moletinho creponado, a cara do verão, o shape desse short, gente, é lindo, e deixa o corpo incrível, que ele é bem soltinho, vem com esse cos mais largo, amarração funcional, e essa regatinha aqui, essa alcinha fina, mas dá pra usar o sutiã, olha que graça, não aparece nada. E aí ele tem cores, né? E Bachuri, se você pudesse, assim, ó, colocar um dia mais friozinho, você coloca esse aqui. Olha que lindo, o óvido fica o laranja. É, tipo, muito chique. Agora, se ela também quisesse colocar aqui um blazer, né, e até essa sandália mesmo, ficaria perfeito, gente. E poderia ser um blazer no pink ou um blazer no branco, que também ficaria lindo. E a outra cor que combina muito, olha lá, ela já vai colocar uma terceira peça pra vocês entenderem como fica. Olha que legal esse casaquinho. Gente, olha se isso não é a cara de resort, e isso aqui é o que, Bachuri? E a cara de resort internacional, né, meu bem, porque essa combinação de cores vem lá das Europas, né? E eu me diz uma coisa, e o que que é isso aqui? O pijama! Gente, não é uma maravilha? Você leva o pijama... Dorme e sabe bem. Você sabe, é, aí você acorda, vai tomar o café da manhã chiquérrima, aí você já coloca isso. Aí, a tarde, o que que você faz? Você joga uma pantalona branca, chiquérrima, e sai também. Galera, hoje a moda é muito maravilhosa. Eu fico encantada com a moda, mas eu vou mostrar mais. Gente, olha só, é uma cenourinha, né? Fala aqui, amor. Só quero saber de laranja agora, gente. É a cor oficial do verão, podem apostar. Esse aqui tá uma graça, esse é um pijaminha, ele vem com essa camisa, botão muito frontal, todo o vivaduro branco, aqui na barra do short também. Fala assim, tá um mimo. E, Bachur, eu também usaria esse laranja, se você colocasse também, ó, uma regatinha dessa assim, olha. Você poderia até usar como terceira peça também. Eu vou pôr e já volto. E você também, e aí, ó, o laranja, gente, ele é uma cor... Aliás, assim, são vários tons de laranja. A gente, no verão passado, falou dos 50 tons de bege. Esse ano a gente pode falar dos 50 tons de laranja, que é o que vai acontecer agora. Então, olha, você tem vários tipos de laranja. Esse laranja é mais cenoura, aí você tem o laranja neon, aí você tem esse laranja aqui, ó, mais lavado, tá vendo, ó? Que fica absolutamente lindo, que é uma peça que a gente adora. Aí você tem o laranja, que é um tom mais fechado, mais avermelhado. Então, o laranja... Nossa, que luxo, Bachur. Como deixar a chefinha sem palavras. Ai, gente, que mimo, né? Mas aí eu também tive uma outra ideia, então continua falando aí. Nossa senhora, ela tá cheia de ideias, essa igoria. É alegre. Outra coisa, gente, que a gente ama e super funciona. O laranja com terra, né? Porque são duas cores que ficam muito lindas no complemento. Olha que legal, ó, de você fazer um tom sur-tom, como fica bonito. Aí você só joga uma calça jeans e aí fica maravilhoso. Ela gostou tanto do meu que ela foi lá e botou de novo. Nossa, olha isso, gente. Fala sério, eu tô enlouquecida, apaixonada. Podem apostar. E aí, Bachur, depois quando você voltar, você coloca essa camisola. Não, Bachur, isso aqui você não vai usar como camisola. Sabe o que você faz? É. Bota o biquíni, abre e com uma saída de banho. Gente, pra que usar isso de camisola? Imagina, eu quero usar como um biquíni. E aguardem que vocês vão ter gêmeas de margarina. Tchau.